Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Chama o... como é o... 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 o outro... É, chama todo mundo que... É, chama todo mundo que... É derivado do chocolate, aí. Chama o Cacau, aí. Chama o Cacau... Préstigio. É que é pretinho com branquinho, tá ligado? É o prestígio, chega aí. Os dois sabores. Chega aí, o Floresta Negra. Não, Floresta Afrodescendente. Chega na taberna, me dê um negresco. Opa, o que, rapaz, que tu falou aí? Vai ser preso, cara. Bolacha Afrodescendente. É Afrodescendesco agora. Afrodescendesco. Ô, filha da puta, eu tô... Porra, quase que leva todo mundo, cara. Quase que leva todo mundo, puta que pariu. Mata, 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 mata. Ai, f***, deu. Quatro balas só. Olha essa granada, mentira. Onde eu tava? Você perdeu a round. Ué, ele levou o team bag. Ele levou o team bag. O cara. Ele levou o team bag, cara. Meu paus. Nossa. Passa teu zap aí. Foi o toddy que eu deixei, né? Foi o toddy. Foi o toddy. O cara é um viadão, né? Ai, meu paus. Nossa, passa a ter um zap aí. Ah, o terceiro outro foi pro outro time, mano. A gente só tem esse cara aí. Eu vou jogar de sal bônus, rapaz. Vai com Deus. Não tem o açúcar bônus também, não? Não, só tem o bônus. Trocadilha do caralho. Cuidado com a pressão, hein? Cuidado só o bônus aí. O açúcar bônus é f***. Ah, se eu tivesse a nader. E agora quem poderá me defender? Eu. Não contavam com minha astúcia. Siga o meus bônus. Dois a dois, hein? Rapaz, esse fênix presta pra uma baratinha, né? A roupinha dele, ó. Uma baratinha. É, vamos lá. Óbio baratinha, esse é grão. Baratinha voadora. É, voadora ainda. Pela cascuda. Pô, inferno. Pô, merda. Matei doente com a bomba. Vou reviver aqui, suiz. Ai. Nossa, velho. Eu carreguei essa p***. Você falou suiz. Eu falava mágica, entendeu? Se você falasse suiz, no médio, eu tava vivo. E nós estávamos morando na escola, lutando juntos. Mas você falou suiz. Pelo menos se fosse uma mil, né, cara? Oh, eu sou sua mil, tá vivo e saudável. O quê? Isso, cara. Tu já chegou a morrer, mano. Meu Deus. Como é que eu te salvo assim, cara? Como assim, cara? Eu não te dei o gosto de saborear a minha vida. Ah, qual foi? Matei! Matei um na p***. Ele estávint, ele estávint. Eu daqui eu fiz. Eu daqui eu fiz. Eu daqui eu fiz. Eu daqui eu fiz. Eu tô gravando, caralho. Eu tô gravando. A roda é fuzar, puta que pariu. Não, 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 mata, mata, mata. Nossa, vai, minha mina terrestre vai entrar em ação, agora. Nossa, BOOM! Viu, cara, eu... Eu foizei, mano. Armei o barato ali, não entendi, não. O barato tá aqui na minha frente, o barato aqui, o barato. Escorro da barata aqui, ó. Tem dois, né, tem duas baratas agora. É, é. Chamar o... Mesmo aqueles caras que matam o barata? Os 10 baratizadores. Barata Killer. Barata Killer. Ele mesmo. Barata Death. Filho da puta. Ai, caralho. Depende da classe, morre com um só. Uma classe de médica, assim, é um só nos peitos. O que é a classe dos trabalhadores do PT? Como é que faz? Trabalhadores e PT, na mesma praga, tá fácil. Essa daí, no que você logou, todos os seus jogos da Steam já foram surrufiados. Nossa. BOOM! Esses cara não aprende, mano. Esses cara não aprende, mano. Quatro a kill, cara. Esses cara não aprende. Moab. Moab, caralho. Não aprende. Pelo amor de Deus. Carregue. Toma, negão. Vamos atacar a C agora. Colocou-te de novo, cara. Afundou o rato já nesse caminho aí. Cala a boca. Já tem o caminho de cabra já. Só tem o ponto passar aí. Isso aqui é a tática, cara. O cara tá passando a tática. Tá aguentando ainda, né? Nossa senhora. Foda da puta. Isso, 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 isso. Por aí. Por aí mesmo. Pegar mais perto, mais perto, mais perto. Batei, batei. Por que o médico não revive? Obrigado. Não. Cê é burro, cara. Que loucura. O que que eu fiz? Cê se matou, mano. Mano. Que bom. Que bom overpowered. Ai, caralho. O cara não me cura, mano. Não me revive assim, filha da assura. Que pariu, cara. Eu não acredito. Eu tava olhando a câmera dele. Ele se matou. Eu não queria mais viver. Eu não queria mais viver. Eu não queria mais viver, não. Eu não queria mais viver, não. Eu não queria mais viver, cara. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Será que eu sempre nasco com a bomba? Joga ela no chão e deixa o outro pegar. Já tem cara de muçulmano, né? Eu nasco com a bomba da bomba já. Alô! Alô, que bom! Até amanhã, gente! Até amanhã... Agora, eu vou ter que ir. Vamos lá, gente! ... Vamos lá!